Que o Pixie se tornou o queridinho do Brasil, você já sabe. Mas a gente está aqui para te contar todas as funcionalidades que você ainda não conhece. Além disso, também vamos te contar o que está por trás do Pixie, que levou o Brasil a se tornar uma referência quando se fala de pagamento instantâneo. Então fica por aqui, que o Propag vai te explicar agora. Oi gente, eu sou a Bruna e hoje a gente vai falar sobre esse fenômeno do Brasil. E não, não é o Ronaldo na Copa de 2002, é ele, o Pixie. Assim como o TED, o DOC, o boleto e os cartões, o Pixie também é um meio de pagamento e parte do sistema de pagamentos brasileiro, o SPB. A gente já explicou o que é o SPB em outro vídeo, então vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem depois. Mas o que faz o Pixie ser diferentão e ganhar tanto destaque é o fato dele ser um sistema de pagamento instantâneo, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, viabilizando transferências eletrônicas entre pessoas físicas, empresas e governo. A adesão foi tão grande que em apenas 3 meses de operação, o Pix já havia superado a quantidade de transações feitas por TED e DOC. E isso se deu por 3 principais motivos. O primeiro foi a gratuidade das transações para pessoas físicas e microempreendedores individuais, o MEI. A segunda é a facilidade da transação, porque o Pixie é o único meio de transação eletrônica que só pede um dado de preenchimento para identificar o recebedor. Isso fez com que a experiência do usuário fosse melhorada, aumentando a adesão. E a terceira é a rapidez em que o dinheiro é transferido de uma conta para outra, já que tudo acontece em poucos segundos. Mas o que faz o pagamento com o Pix ser tão mais rápido quando comparamos com uma TED, que pode levar horas, ou um DOC, que pode levar pelo menos um dia? Isso sem contar que eles só funcionam em dias e horários úteis e podem ter altas taxas. Sim, parece mentira que há dois anos atrás a gente pagava para transferir dinheiro entre contas. Parece que antes do Pix a gente era Neandertal, pô. Como assim o pagamento voltou? Parece que é um milhão de anos atrás, né, bagulho? Tem dois anos, mano. Essa velocidade de segundos para transferência se dá graças ao sistema de pagamentos instantâneo, também conhecido como SPI, que foi criado pelo Banco Central para viabilizar o Pix. Ela fornece uma infraestrutura centralizada e única para realizar a liquidação dos pagamentos nacionais de forma instantânea, mesmo que sejam entre bancos e instituições diferentes. E por que o Banco Central investiu tanto nesse arranjo do Pix? Bom, o principal objetivo é gerar competição no setor bancário. Mas a gente explica isso mais a fundo em outro vídeo aqui no canal, em que o próprio responsável pelo projeto do Banco Central dá uma aula sobre o tema. A gente vai colocar o link aqui para você poder assistir. Mas além disso, lá em 2019, foi divulgado que 77% dos brasileiros utilizavam dinheiro em espécie. E o custo desse dinheiro vivo, em papel, é mais alto do que as transações digitais. Porque além dos gastos de produção, também é preciso arcar com a logística de distribuição. Então, um dos objetivos da criação do Pix também foi incentivar o uso de transações digitais ao invés do dinheiro físico. E foco na palavra incentivar, pessoal. O Banco Central não tem a intenção de acabar com o dinheiro em espécie. Ele cumpre um papel social fundamental no país ainda. Além disso, a digitalização é um dos caminhos para uma maior inclusão. Pois sabemos que o smartphone tem uma forte adesão no Brasil. São cerca de 259 milhões de aparelhos conectados. Então, aquelas pessoas que, por exemplo, não possuem cartão de crédito ou de débito, passam a ter o Pix como uma nova opção de pagamento. A digitalização e a adesão do Pix foi enorme nesses últimos anos. Mas esse crescimento ainda não atingiu seu limite. A tendência é que o Pix continue evoluindo e ganhando novas funcionalidades. Agora, a gente vai te contar quais são as funcionalidades mais recentes do Pix e também as que estão por vir. Você já ouviu falar de Pix Saque e de Pix Troco? A ideia aqui é oferecer mais uma opção de acesso ao dinheiro físico sem que necessariamente você precise ter um caixa eletrônico por perto para fazer o saque. Com essas funcionalidades, você já pode sacar dinheiro em diversos lugares, como lojas, mercados e padarias perto de você. O Pix Saque é muito simples. É só você procurar um estabelecimento que aceite essa funcionalidade e depois você faz o Pix com o valor desejado e eles vão te entregar esse dinheiro em espécie. E você não precisa realizar uma compra nesse estabelecimento para poder usar o Pix Saque. Você não entendeu errado, não. É simples assim mesmo. Vou te dar um exemplo. Você quer sacar R$10 e sabe que tem uma farmácia perto de você que aceita Pix Saque. Então, você vai direto ao caixa e pergunta se eles têm notas de 10 disponíveis. Se sim, basta enviar um Pix de R$10 para a farmácia e o caixa vai te entregar os R$10 em espécie. Essa funcionalidade é ainda mais importante se a gente pensar nas cidades em que a disponibilidade de agências bancárias é baixa ou até inexistente. E a lógica do Pix Troco é bem similar, mas você precisa ter comprado algo no estabelecimento. Eu vou te explicar usando o mesmo exemplo da farmácia para ficar bem fácil. Vamos supor que além de precisar sacar os R$10, você também precisa comprar um remédio. Como você sabe que a farmácia aceita Pix Troco, você escolhe seu remédio e pede para pagar com essa função. Considerando que o total da compra ficou em R$50, você faz um Pix de R$60 para o estabelecimento e eles te devolvem, além do remédio, os R$10 que você queria em troco no dinheiro vivo. Ou seja, você paga um valor a mais pela compra através do Pix para que seu troco seja em espécie. Para realizar essas transações, os comércios que disponibilizam o serviço recebem uma tarifa que varia de acordo com a instituição, o que torna a solução benéfica tanto para o cliente quanto para o lojista. Viu como eu falei que o dinheiro em espécie não vai ser completamente substituído por causa do Pix? E também existe uma forma de cobrar dinheiro através do Pix que chamamos de Pix Cobrança. Essa funcionalidade lembra de um boleto, mas nesse caso, o pagamento é realizado instantaneamente. Ou, se você preferir, também pode agendar. Aqui, você pode pagar via QR Code ou copiando e colando uma chave específica que ele gera para essa modalidade de cobrança no seu aplicativo do banco. O Pix Cobrança tem duas formas de uso. A primeira é para recebimento instantâneo, onde as lojas físicas e online podem emitir um QR Code ou uma chave de Pix Cobrança. Ou seja, você consegue facilitar que o cliente pague sua compra na hora sem precisar de estar nada. Mas ele também pode ser usado da mesma forma que um boleto, podendo incluir data de vencimento, juros, multas, acréscimos, descontos e outros abatimentos. Existe também uma outra sigla importante de aprender, que é o PISP. Isso significa iniciador de pagamentos. A iniciação de pagamentos já existia antes do Pix e é a função que possibilita pagamentos por redes sociais, por exemplo. Na prática, o iniciador de pagamentos permite que os usuários realizem transferências e pagamentos sem precisar entrar no aplicativo do banco ou digitar seus dados bancários, agilizando todo o processo. O objetivo é melhorar a experiência do usuário na realização de pagamentos digitais. E uma das funcionalidades mais recentes é justamente poder realizar o Pix através do PISP. É um pouco confuso, mas agora a gente vai ver o que muda no processo de pagamento com essa novidade e como que vai ser a sua experiência na prática. Sem o PISP, acontecia da seguinte forma. Primeiro, o usuário que ia finalizar uma compra online e queria pagar com o Pix, recebia um QR Code ou uma chave Pix do estabelecimento. Depois, ele precisava sair da tela de compra, abrir e logar no aplicativo do banco, entrar na área Pix e colar as informações ou ler o QR Code. Ainda era importante conferir os dados e confirmar a transação com a sua senha do banco. Depois de realizar o pagamento no aplicativo, o usuário tinha que voltar para o link da loja para verificar se o pagamento tinha sido recebido e só depois ter a confirmação de compra. Meio complicado, né? Muitos passos, muito trabalhoso. Mas agora, a gente vai mostrar como que funciona a mesma compra se o estabelecimento fizer o uso de um PISP. Quando o usuário finaliza a compra, ele escolhe pagar com o Pix e é direcionado para uma tela pedindo autorização para a iniciação de pagamento. O usuário, então, vai realizar a autenticação da operação com a sua biometria ou senha. A confirmação do pagamento é exibida na tela da loja e pronto. A compra foi paga e o dinheiro foi debitado da sua conta e creditado na do lojista. Só de falar, já deu para perceber que a operação fica bem mais simples, né? Então aproveita aqui e me fala nos comentários se você já usou essa função antes. E se tiver gostado do conteúdo até aqui, já se inscreve no canal. E as inovações não param por aí, não. Já existem outras novidades planejadas para o futuro do Pix. Tem o Pix Garantido, que são os pagamentos via Pix que poderão ser parcelados e agendados. Também tem o Pix por aproximação, onde a maquininha de cartão vai aceitar pagamento via Pix através da aproximação do smartphone. O Pix débito automático, para você poder programar contas como a de luz e a de água. E por fim, mas não menos importante, os pagamentos internacionais. Essa função é uma das grandes expectativas do Pix, que já foi mencionada pelo presidente do Banco Central, mas ainda não tem uma previsão de lançamento. A ideia aqui é possibilitar as transações instantâneas através do Pix, entre outros países. Inicialmente, as conversas estão sendo feitas com o Uruguai e com a Colômbia. Já pensou poder ir para Montevidéu, Punta del Este, Cartagena e vários lugares incríveis e poder fazer o pagamento diretamente em Pix, mesmo os países tendo moedas diferentes? A expectativa é que no futuro próximo isso seja possível. Esse tipo de movimento é bastante relevante, principalmente com o aumento da quantidade de brasileiros morando no exterior. Como vocês podem ver, as possibilidades do Pix são enormes e ele está longe de ter atingido todo o seu potencial. Tanto que, além dessas funções que já iniciaram ou estão na agenda do Banco Central, existem funções que foram se popularizando entre o povo brasileiro. O Pix Tinder caiu no gosto do brasileiro e fazer transferências de um centavo com uma mensagem para o contatinho rendeu muito mesmo. E como diz o ditado, todo brasileiro já nasce publicitário. A ideia de centavos rendeu milhões para diversas marcas que enviaram mensagens para os seus clientes nesse mesmo formato porque o custo é mais barato do que os disparos de SMS. Conta para a gente nos comentários se você já recebeu algumas dessas mensagens. Mas apesar de todos esses benefícios, ainda há algumas ressalvas para o Pix no que diz respeito à segurança porque os fraudadores estão cada vez mais inovando nos golpes. Inclusive, a gente já fez um vídeo aqui no canal falando sobre esses golpes e como se prevenir. Então vamos ver algumas das iniciativas que já são aplicadas pelo Banco Central para aumentar a segurança das transações via Pix? Uma delas é que o Pix conta com várias camadas de proteção. Mecanismo de fraude, autenticação de dois fatores e criptografia. Outro é o limite de transações. O usuário pode estabelecer os limites de valor diário que podem ser transferidos. Além disso, no período entre 8 da noite e 6 da manhã, esse limite é de R$ 1.000, o que já é uma segurança do próprio sistema. Mas se o usuário quiser, é só entrar no aplicativo do banco e alterar esse valor. Um terceiro é o bloqueio cautelar. Quando há suspeita de fraude, a instituição pode, como medida preventiva, bloquear em até 72 horas a transação via Pix. Também tem a notificação de infração. Quando há uma suspeita de fraude em determinada chave, todas as instituições ficam em alerta quanto a essa transação. E por fim, existe a lista de confiança. O usuário pode deixar pré-definido quais são os contatos que o banco pode liberar transações acima do limite estabelecido. Vale ressaltar que para essas funcionalidades editáveis pelo aplicativo do banco, como os limites e as listas, as alterações demoram no mínimo um dia para se tornarem válidas. Ou seja, caso você seja vítima de um golpe, o fraudador não vai conseguir alterar seus limites na hora em que acessar. Mas além dessas, existem outras camadas de proteção que vêm sendo constantemente atualizadas para garantir a maior proteção do usuário. O vídeo de hoje fica por aqui. Mas, para continuar acompanhando as novidades do Pix e do setor, continue assistindo aos nossos vídeos. E se gostou do conteúdo, já sabe, a chave do meu Pix é 219... Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.